Nintendo Ban, e no vídeo de hoje quero agradecer a confiança de todos vocês no meu trabalho ao longo desses anos. Já passei de 3.700 videogames desbloqueados remotamente por ligação para cereais antigos, consoles Nintendo Switch fabricados antes de julho de 2018. Já fiz também mais de 380 é a X-Core, o videogame grande, aquele desbloqueio com solda, e mais de 80 é a X-Lite. Então muito obrigado, é muito bom ver toda a confiança de vocês, principalmente para quem me enviou o videogame. Sabem que todos os videogames chegaram e todos os videogames chegaram nos seus remetentes, ou estão a caminho. Eu queria dizer que eu tenho dois consoles, Nintendo Switch Lite à venda, tá? Consoles novos, com as suas caixinhas, tá? Estão completinhos, perfeitos. Quem tiver interesse, é só me mandar um e-mail, daí eu te respondo e tiro todas as suas dúvidas no e-mail, tá? Tem um e-mail na descrição do vídeo. Quem quiser me contratar para fazer desbloqueio remoto, estou fazendo, nunca vou parar. Quem quiser me contratar também para desbloquear uma belezinha dessa, ou um videogame grande, inclusive, né? Os antigos, os novos, aquele que a gente chama de marico da caixa vermelha, é só me mandar um e-mail, tem um e-mail na descrição. Não vejo a hora do Mario All Star vazar, acho que o Mario 64, pelo que eu vi, acho que o que a gente tem já vazado vai ser melhor do que aquele, mas o Mario Sunshine, o Mario All Star, pô, top demais. Pena que não puseram o Mario All Star 2, né? Eu gosto muito daquele jogo, mas vamos ver se de repente fica aí para uma nova oportunidade. Então, quem quiser comprar uma dessas belezinhas, ser o dono, né, de um console desbloqueado aqui pelo canal, é só mandar um e-mail, tá? Eu consigo enviar ele para qualquer lugar do Brasil. Um abração a todos e até o próximo vídeo.